Aí eu peguei e falei assim, vou fazer uma coisa mais prática, vou entrar no YouTube e vou dar uma olhada. Aí foi, na verdade, eu esqueci de falar no início, gente. Essa ideia foi um pedido, na verdade, do meu amigo Pedro e do Pedro Oliveira e do Cris Krauss, que tá lá, que moram em Goiânia. E eles têm assistido a todos os meus vídeos. Eu fico muito feliz por isso, muito obrigada pelo carinho e pela paciência e por estarem assistindo aos vídeos também. Tá bom? Eu também amei a sugestão, gostei demais. E como foi um pedido, né, amor? É pedido seu, não é pedido, é uma ordem. Então eu resolvi fazer esse vídeo. E, na verdade, é uma tag com mais ou menos umas 20 perguntas. E eu peguei essa tag, gente, de uma blogueira, não sei, acho que ela é blogueira. Ela tem um canal no YouTube, o nome dela é Fernanda Queiroz, tá? Ela é carioca, ela mora aqui, perdão, ela mora fora do Brasil já há muitos anos. Eu não sei exatamente há quanto tempo, eu não peguei muita informação. Na verdade, eu coloquei tag morando fora do país, morando fora do Brasil. Foi o primeiro que apareceu, eu resolvi assistir. Achei super interessante. Fernanda Queiroz, se um dia você assistir esse meu vídeo, tá de parabéns. Ficou ótimo, ficou tão bom que eu resolvi me inspirar nessa sua tag, tá bom, amor? Então, é isso, gente. Se vocês tiverem mais curiosidade, o nome dela é Fernanda Queiroz, YouTube, tá bom? Pedro, Cris, abraço grande pra vocês, tudo de bom. E, mais uma vez, obrigada por estarem assistindo. E bora começar, né, gente? Senão eu fico aqui só falando. Bom, então, primeira pergunta, qual é o seu nome? Meu nome é Graziella Simões Coelho. Em que país e cidade você mora? Eu moro na cidade de Framingham, Massachusetts, nos Estados Unidos. Essa cidade, ela se localiza meia hora de Boston. Mora sozinha ou com a família? Mora sozinha. Mora sozinha já há alguns anos. Há quanto tempo reside aí? Eu moro aqui desde abril de 2001. Então, já vão fazer 14 anos que eu moro aqui. Gente, muito tempo, né? E sempre morei nessa mesma cidade. Como surgiu a ideia de morar no exterior? Bom, quando eu tinha 17 anos, eu terminei meu segundo grau. Aí, eu sempre tive um sonho. Sempre quis fazer faculdade. E sempre passando, assim, várias coisas na minha cabeça. Já quis fazer direito. E medicina nunca passou tanto. Já passou, mas nunca tanto. Mas, assim, comunicação, jornalismo. Eu sempre falava, ah, um dia eu vou fazer jornalismo. Mas, assim, nunca tinha uma ideia 100% formada exatamente o que eu ia fazer. Mas, eu tinha certeza que faculdade eu queria fazer um dia. Então, eu tinha aquela ideia. Enquanto eu ainda estava fazendo o meu último ano do segundo grau, eu estava fazendo cursinho numa cidade do lado. Eu morava nessa época em Minas, né? Eu morei 12 anos em Minas. E eu estudava numa cidade do lado. Aliás, eu estudava em Virginópolis, numa cidadezinha do interior de Virginópolis. E eu estudava à noite em Guanhães, que é uma cidade, tipo, meia hora de lá. Aí, eu ia todas as noites fazer cursinho e tal. Ok. Resolvi parar com o cursinho. Terminou o ano. Resolvi morar com a minha mãe. Assim que eu terminei meu segundo grau. Fui morar com a minha mãe em São Vicente, no litoral de São Paulo. Morei lá um ano com ela antes de eu vir pra cá. E como eu tinha aquele sonho, continuei estudando. Meu irmão daqui dos Estados Unidos, ele estava me ajudando. Aí, eu fiz o cursinho lá em Santos no Objetivo. Então, eu morava em São Vicente e ia todos os dias pro Objetivo. Na verdade, eu morava em São Vicente e estudava e trabalhava em Santos. Então, eu trabalhava no recenseamento. Gente, lembra uma época que teve... Uma época não, né? A cada quatro anos tem. Mas, acho que foi em 2000, teve o recenseamento. Teve um concurso público. Eu me inscrevi naquele concurso. Eu estudei e acabei passando. Então, eu acabei trabalhando no recenseamento por quatro meses. Então, eu trabalhava e estudava em Santos, né? E morava em São Vicente. Mas, na verdade, eu nasci em Santos. Anyways, de qualquer forma. Aí, o que aconteceu? O meu irmão morava aqui. Ele estava me ajudando financeiramente. Eu fazia o cursinho, etc. Pra eu entrar numa faculdade. Só que não estava tudo muito fácil, gente. Então, ele falou... A gente tentou conversar um com o outro. E a gente chegou num acordo. Chegamos à conclusão que seria melhor eu vir para os Estados Unidos. Pra ajudar a minha família financeiramente. Nós tínhamos acabado de comprar um apartamento. Então, a gente... Nossa intenção era quitar esse apartamento. Então, foi exatamente dessa forma que surgiu a ideia de morar nos Estados Unidos. Então, foi por causa disso que eu mudei para aqui. Eu queria estudar. Estava muito difícil. Acabou que a gente acabou mudando de planos. E foi exatamente por essas razões que eu expliquei que eu vim para cá. Tá bom? Há quanto tempo? Como surgiu a ideia? Ok. Qual é a sua idade? Minha idade é 32 anos, gente. Em dezembro, mês que vem, eu já vou fazer 33 anos. Tá bom? É. Já. Pois é. Ok. Foi difícil conseguir o visto de residência? Bom, na verdade, eu nunca tive o visto de residência. Eu vim para cá com o visto de turista, né? Então, eu sempre falo assim que... Acho que duas coisas que ajudaram muito. Uma, em primeiro lugar, Deus. Acho que Deus permitiu com que eu conseguisse meu visto na época. E, segundo lugar, toda a minha documentação era do estado de São Paulo. Não era de Minas. Por que eu estou falando isso, gente? Eu vou explicar para vocês. Porque naquela época, tinham muitos mineiros vindo para cá. E eles estavam, assim... Muitas das vezes, eles estavam negando o visto. Então, eu creio que se... Talvez, se toda a minha documentação fosse de Minas, talvez eles poderiam ter negado. A não ser que Deus não quisesse, né, gente? Claro. Tudo acontece pela vontade dele. Então, certidão de nascimento, identidade, CPF, título de eleitor. Tudo, tudo que eu tinha era do estado de São Paulo. Era de Santos. Era feito em Santos. Então, eu creio que isso, talvez, possa ter ajudado também. Né? Então, foi exatamente com relação ao visto. É isso que eu tenho para falar para vocês. Ah, ok. Ah, isso aí eu... Ok. Qual foi a pior situação que você já passou aí? Gente, eu lembro nitidamente que eu tive três situações nesses quase 14 anos de Estados Unidos. Eu tive três situações, assim, muito sérias. E, assim, que eu... Assim, não esqueço. Mas, ao mesmo tempo, eu vi Deus agindo em todas elas. Mas, uma situação que eu posso considerar a mais difícil de todas para mim foi há quatro anos atrás, quando eu perdi a minha mãe. Eu recebo uma notícia. Era bem, assim, poucos dias antes do Natal, dois dias antes do Natal. E eu sempre entrava na internet, aquela coisa. Orkut. Orkut. Acho que era Orkut na época. E, assim, a gente se comunicava muito através de Orkut. Eu com o meu irmão. E ele tentando falar comigo. E não conseguiu, por alguma razão. Aí, minha amiga... Ah, Grazi, seu irmão deixou uma mensagem, não sei o que. Peguei e liguei para ele. Fiquei preocupada. Na madrugada, peguei e liguei. Aí, ele foi e me contou. Aquilo ali, meu chão abriu. Eu fiquei desesperada. E imaginam... Imaginam só. Coloquem-se no meu lugar. Tipo assim, uma pessoa morando sozinha, sem família aqui. E recebe uma notícia que perdeu a mãe. Na verdade, eu já havia... Já haviam dez anos que eu não via minha mãe. E eu não vou vê-la aqui mais. Eu vou vê-la, sim. Quando eu passar dessa para melhor. Eu sei que eu vou encontrar com ela. Mas sei também que hoje ela está em um lugar muito melhor do que esse nosso. Então, assim, a pior situação que aconteceu nesse tempo todo comigo foi... Eu ter perdido a minha mãe há quatro anos atrás. E pior também... Além de tudo, era a época de Natal. Então, assim... Essas épocas a gente sempre acaba lembrando, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né, gente? Ok. Fala um ponto turístico que você gosta. Fala um pouco sobre ele. Bom, para quem nunca veio nos Estados Unidos, quando vierem aqui, gente, aconselho vocês a conhecerem Nova York. Para mim, de todos os lugares que eu já visitei, eu estou precisando viajar mais. Estou afim de viajar mais. Estou precisando demais, gente. Mas, assim, Nova York é um local que eu sou apaixonada. Lá é vida, assim, 24 horas por dia, 7 dias na semana. O movimento não para. Vocês estão passeando na rua, sempre tem algo diferente acontecendo, algo interessante, um show, as lojas, as barracas. Então, Nova York realmente é muito interessante. Os restaurantes são maravilhosos. Lá tem museus também maravilhosos, também. Tem o Museu de Cera, né? Madame Tissot, maravilhoso. Me diverti bastante quando eu estive lá. Tem os shows da Broadway. Tem a Estátua da Liberdade. Tem o Central Park. Então, tem muito lugar interessante para vocês visitarem Nova York. Então, se não vieram aqui ainda, quando vieram nos Estados Unidos, assegurem-se que vocês vão em Nova York. E eu sou tipo de pessoa que se me chamarem, assim, várias vezes para ir, eu estou dentro porque eu amo Nova York. Então, ponto turístico para mim, New York City. Ok. Ok. Você fala a língua local? Acha que é importante aprender? Sim, falo. Falo a língua local. Quando eu cheguei, gente, eu sabia o básico do básico do básico. Tipo, números, dias da semana, nomes dos... Como falar? Os meses em inglês. Então, isso eu sabia. Eu não sabia praticamente nada. Nem hi, nem bye. Então, hoje, sim, eu aprendi a língua. Falo a língua. Eu aprendi também espanhol aqui nos Estados Unidos. Então, sempre quando o pessoal fala... Ah, você fala espanhol também? Falo, gente. Aprendi espanhol primeiro que o inglês. Então, assim, eu falo a língua. E eu acho que é muito importante a gente falar a língua. Porque a gente está num país que não é, assim... Acaba sendo o nosso país, porque, né, de coração. Mas, na verdade, é um local que a língua predominante é o inglês. Então, é essencial você aprender. Tá? Eu não preciso... Não vou falar para vocês, ah, tem que falar fluente, etc. Não. Mas a gente tem que saber se virar sim. Tá? Claro que no início a gente não sabe. Mas tentar estudar, tentar fazer cursos. É muito importante estar por dentro, ter noção do inglês. E, se possível, falar fluentemente, melhor ainda, né? Ah, ok. O que pensa do país onde mora? E eles recebem bem os brasileiros? Eu penso que esse país é um local de bênçãos. Eu penso que é um país muito abençoado. Eu sou muito grata por ter vindo pra cá. Eu sou muito grata por ter vindo pra cá. Por essa oportunidade que Deus me deu. E eu acho que é um país maravilhoso. E eu acho, sim, que eles recebem bem os brasileiros. Tá? Ok. O que você pensa daí? Penso que é um local de oportunidades e é uma terra abençoada. Sente muita falta da família? Eu sinto muita, muita falta da minha família, gente. Eu sou apaixonada com a minha família. Se eu falar pra vocês que eu sou de ficar ligando direto, não sou bem assim, mas eu amo a minha família, meu pai, meus avós, meus tios, primos, amigos que estão no Brasil. Então, eu ainda tenho, né, uma tia, uma prima aqui. Assim, a gente não tem tanto contato, mas sinto muita falta da minha família, sim. De que produtos brasileiros mais sente falta? Gente, eu não decorei, eu não ensaiei nada aqui, mas, ó, Natura e Havaianas. Quando eu estive no Brasil, visitando o Brasil, eu falei, dois produtos que eu preciso comprar assim que chegar, é Natura e Havaianas. Claro que eu sinto falta da comida, muita comida brasileira, aqui também encontra bastante, mas eu sou apaixonada com as Havaianas e os produtos da Natura, sou apaixonada. Mas tem muita coisa do Brasil que eu não lembro agora que realmente eu sinto muita falta, muitas das vezes. Mas esses dois produtos, realmente, eu sou apaixonada e eu sinto falta. Quais são seus planos para o futuro? Bom, gente, meus planos para o futuro, eu tenho muitos planos para o futuro, não dá para falar de todos eles, mas um sem sombra de dúvidas, eu quero ter o meu diploma na mão, eu quero ter, finalizar a minha faculdade, eu vim para cá quase 14 anos atrás, sempre trabalhei, 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 nunca estudei e agora, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de falar que eu estou ingressada numa faculdade aqui nos Estados Unidos. eu estou muito feliz por isso, assim, não é fácil, é difícil, mas se você se esforçar, você consegue. Então, esse é um dos meus planos, tá, gente? Mas existem outros que eu também tenho. Bom, vamos lá na outra agora, na outra página, ok. Ok, pretende morar aí para sempre? Já tive épocas que eu pretendia morar aqui para sempre e já teve épocas que não. Neste exato momento, eu não sei. Então, inclusive, qualquer plano que eu fizer para o futuro, eu quero fazer algo que, tipo assim, eu possa usar tanto aqui quanto no Brasil, né, gente? Eu sou brasileira, moro aqui há muito tempo, mas ainda não sei, eu não posso falar, mas hoje, se eu for para te falar assim, talvez, acho que no Brasil, porque eu sou apaixonada com a minha terra, mas eu sou muito grata e amo muito aqui também. Então, na verdade, eu não sei, mas talvez no Brasil. Ou talvez aqui, nunca se sabe. Mas eu sinto muita saudade do Brasil, sim, gente. Qual a sugestão ou dica que você daria para quem quer morar neste país? Bom, a sugestão que eu daria, eu acho que vocês têm que procurar uma agência. Se vocês têm vontade de vir para os Estados Unidos, têm que procurar uma agência. Vocês têm que se informar, pegar todas as informações possíveis e ver exatamente como é. É um país de oportunidades, sim. A vida aqui não é fácil, mas conversem com pessoas especializadas nisso ou talvez pessoas que já moram aqui há mais tempo ou talvez até um membro da família. Mas esse seria o meu conselho para cada um de vocês. Mas, em primeiro lugar, antes de tudo, consultem a Deus, tá bom, gente? Se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que você está vivendo neste país, qual seria? Oportunidades. Eu creio que essa seria a palavra que define morar nos Estados Unidos. Gente, então o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, cliquem em gostei e não se esqueçam também de se inscreverem no meu canal, tá bom? Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão para próximos vídeos, vocês podem escrever aqui embaixo. Eu estarei respondendo para vocês e farei o possível para estar trabalhando em cima disso e atendendo o pedido de cada um, tá bom? Beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um, tá bom? Beijo no coração de cada um, tá bom?